Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. CKB está em alta infinita, mas por que essa moeda está subindo tanto? Se você quer entender os motivos dessa alta e se vale a pena ainda comprar, fica comigo até o final que eu vou responder todas as dúvidas que você tem sobre essa moeda e sobre esse momento aqui da CKB, uma alta realmente impressionante. Mais de 70% em um só dia. CKB estava vindo de uma lateralização há vários dias e do nada rompeu aqui com muita força, superando até mesmo esse topo anterior. Estou aqui no gráfico de uma hora, porque eu também faço day trade. Então até cheguei a operar a CKB esse mês, só que em short. Se eu tivesse pegado esse long, com certeza teria sido uma baita operação. E a CKB foi também ajudada pela alta do Bitcoin. Então o Bitcoin forte ajuda as altcoins. E a CKB teve uma notícia muito impactante. Por isso dessa grande alta, eu vou falar sobre essa notícia aqui durante o vídeo. Então o Bitcoin está tendo uma correção normal aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Depois de uma grande alta como essa, chegando novamente aos 60 mil dólares, o Bitcoin agora testando essa região para fazer mais um piso de preço, para continuar a sua subida e superar de vez os 60 mil dólares. Essa é a leitura que eu estou fazendo aqui do mercado. Ainda tem bastante chão pela frente, conforme dá para ver em regiões aqui de demanda. Toda essa região aqui do 58 até aquele grande fundo que a gente teve dos 49, é a região de compra, não é a região de você fazer nada a não ser comprar. E a gente tem uma resistência muito forte do Bitcoin aqui em cima, entre os 67 e 68 mil dólares. Bitcoin longe ainda dessa faixa, mas quando o Bitcoin quer subir, ele chega rapidinho nessa região de preço, assim como quando ele quer cair também. Ele cai de uma maneira muito brusca e leva as altcoins tudo junto. CKB não está dando sinal que vai terminar a alta, continua fazendo topos maiores. E a tendência é que supere sim esse topo. E a CKB ainda está muito barata com relação ao que ela ainda pode alcançar. É uma moeda que eu acredito que eu tenho no meu portfólio. Isso não é recomendação, mas é uma moeda que eu sim acredito que pode fazer bastante nesse ciclo de alta. E eu vou falar sobre a minha projeção ainda durante esse vídeo. Então eu já mostrei que o Bitcoin está forte, está dando uma corrigida agora, mas segue forte. CKB segue forte, o mercado todo corrigindo. E ela também continua a sua subida, o que é muito importante aqui para esse momento da moeda. O mercado está em neutro, então o mercado está meio indeciso. O Bitcoin está nos 60 mil e pode ser que ele rompa. Então o mercado está ainda com o pé atrás com essa alta, até porque várias vezes que foi romper não conseguiu e continua caindo. Mas, na minha opinião, é questão de tempo para o Bitcoin superar essas resistências e atingir um novo topo histórico. E a Nervos ainda, a CKB está longe do seu topo histórico. O topo histórico dela foi na casa ali mais ou menos dos 3 centavos, 4 centavos na verdade. Então ela ainda está 67% em promoção do que ela já valeu em 2021, no ciclo de alta de 2021. Quem comprou aí no fundo do bear market conseguiu comprá-la bem barata. Ela já subiu mais de 600% em apenas um ano. Então uma alta realmente muito grande aí da CKB. E tem um potencial aí, na minha opinião, de fazer 10 vezes. Eu gosto de comparar aqui a CKB com o que a gente tem na DOT, por exemplo, que é uma moeda que está um pouco esquecida nesse ciclo, também tem muito potencial. Pretendo fazer vídeos da Polkadot novamente. Se você quiser, lógico, então comenta se você quer vídeos da Polkadot. Então pegando o market cap hoje que tem a Polkadot e que tem a CKB, eu acredito que a CKB pode chegar sim nesse market cap, que é uma alta de quase 10 vezes e pode chegar sim a uma alta de 10 vezes. É porque eu estou comparando aqui exatamente o market cap da CKB com a DOT. Mas na minha opinião, CKB está muito barato, o market cap muito pequeno, 641 milhões de dólares e pode chegar sim ao market cap acima dos 6 bilhões no final do ciclo. E quem sabe chegar a um market cap de 10 bi. Para mim não seria nenhum absurdo a CKB chegar aí no market cap de 10 bi, o que daria uma alta de mais de 10 vezes. Mas 10 vezes é algo conservador para moderado assim na CKB. Sendo bem otimista, algo em torno de 10 a 15 bi é algo que dá sim para chegar a CKB nesse ciclo. Então hoje a gente tem um preço por unidade aqui de CKB na casa de 1 centavo, está 1 centavo e 4 e ela pode chegar sim a valer mais de 10 centavos nesse ciclo de alta. Tem gente que aposta que a CKB pode chegar em 1 dólar. Não acho impossível, mas aí já é algo muito otimista. Vai depender, é lógico, para você saber quando você deve vender a sua CKB. Vai depender do Bitcoin também mostrar sinais de topo que a gente não tem nesse momento. Então não é momento de vender CKB na minha opinião. Lógico, se você opera day trade, igual eu também opero, você vai fazer a sua operação e vai sair. Mas caso você opere position trade, swing trade, que eu também opero, não é momento de fazer nada aqui na CKB. O preço está bom ainda. Em termos de compra, olhando o longo prazo, qualquer região que você comprar agora é uma região interessante, mas é lógico que a moeda está muito esticada agora. O interessante seria se ela voltasse, pelo menos para essas regiões aqui de Fibonacci. é tudo aqui na casa de um centavo mesmo, porque talvez ela nunca mais volte abaixo de um centavo. Vamos ver. Mas qualquer uma dessas regiões aqui que você conseguir comprar, é 0,012, 0,011 e aí próximo de 0,010 também. São regiões muito interessantes aí para a CKB. Bitcoin formando um novo piso de preço aqui para continuar a subir. E é questão de tempo e a CKB, tanto a CKB quanto as outras altcoins também vão subir bastante. Não tivemos altcoins season ainda, tivemos alguns picos. Igual teve a CKB, a UX Link também subiu. Então a gente teve aí alguns movimentos muito interessantes. Mas agora, por que a CKB subiu tanto? É a pergunta que você deve estar fazendo nesse momento. Às vezes você estava aí despercebido aí na CKB, foi olhar sua carteira e viu 70% de alta e... Caramba, o que aconteceu aqui com essa moeda que ela explodiu tanto? Uma grande listagem numa corretora asiática fez a CKB subir bastante. Essa matéria está tão desatualizada. A moeda subiu tanto que aqui falava de uma subida muito agressiva de 18%, o que realmente foi bem pouco com relação ao que a CKB subiu. Então a Nervos Network, a CKB, subiu bastante por conta da listagem na Upbit, que é uma das maiores exchanges da Coreia do Sul. Então a Upbit está listando algumas altcoins para aumentar o número de pessoas que abrem a conta lá na corretora. E a CKB foi uma das moedas que foram selecionadas. Então ela foi listada aí no dia 13, eu estou gravando esse vídeo no dia 14. Então foi isso basicamente que motivou essa alta muito grande aí da CKB, porque o mercado asiático é muito grande. Talvez você nunca ouviu falar da Upbit, mas na Coreia do Sul ela é realmente gigante. Então é uma excelente notícia aí para a CKB ser listada na Upbit. Isso levou a uma grande alta nos preços. Então caso você é um trader, não é momento de entrar na moeda porque ela esticou, mas você visa aí o longo prazo, visa valores como esses daqui, que eu mostrei acima dos 10 centavos, que para mim é algo totalmente possível para a CKB. Não importa muito a região que você compre. Lógico, quanto mais barato melhor, porque aí o seu lucro no final das contas vai ser maior também. Então você pode usar algumas dessas regiões aqui de Fibonacci para poder fazer a sua entrada, que aí você pega a moeda um pouco menos esticada. E se ela voltar abaixo de um centavo é compra também aí na CKB. Então foi isso, essa listagem aí na corretora asiática que motivou essa grande alta e também um momento muito positivo aí do mercado que ajudou também a CKB. Ontem praticamente tudo subiu, então o mercado realmente estava muito aquecido. E a CKB devido a essa listagem subiu um pouco acima, um pouco eu estou sendo bem modesto. E a CKB realmente subiu muito acima do mercado. Baita moeda, muito potencial, acredito nela, mas essa é a minha opinião. Você precisa ter a sua opinião e eu quero saber qual é a sua opinião. Você gosta da CKB, você tem, você não tem, você não gosta dessa moeda, não acredita nela, eu quero saber a sua opinião, então comente abaixo.